Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ixion. Eu fiquei um tempinho aqui sem gravar aqui, estava nas festividades da virada de ano, a propósito um Feliz Ano Novo a todos, para quem eu não dei um Feliz Ano Novo. Então, sejam todos aí abraçados e um ano melhor aí para a gente. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, eu preciso construir essas baterias. Eu tenho duas coisas aqui para serem feitas aqui como prioridade. A primeira delas é me encontrar com os Ashtangitas e a segunda delas é construir mil blocos de baterias. Ok, as baterias já começaram a ser fabricadas. O jogo está pausado, tá? Porém, e o setor 4, a galera está pistola, hein? Ih, rapaz, a galera está pistolaça no setor 4. Vamos meter aqui um bagulho aqui para deixar eles menos arisco. É esse aqui, né? É esse aqui. Pode pôr aqui, tanto faz. Aí, beleza. Lá fora, nós temos diversas coisas para serem feitas, mas eu, se fizesse numa situação normal de jogo, eu não focaria nos objetivos, né? E estaria indo atrás das missões secundárias aqui em volta aqui. Mas por que que eu não vou fazer isso? Por que que eu vou focar nos objetivos? Porque a Piranese, ela está se deslocando em direção a Remus, né? Então, nós temos aí uma deadline aí para cumprir, né? Então, caso ela não tivesse entrado no sistema aqui, não estivesse se deslocando para lá, com certeza eu faria todas as tarefas secundárias primeiro. Mas vamos lá, vamos já começar aqui, dando uma olhada aqui o que que tem em Remus. Vamos lá, vamos nos encontrar com os Ashtangitas, né? Eu já tinha lido isso, eu acho? Não, peraí. Ah, não. Administrador, nós fomos uma cerimônia solene, né? Pelos Ashtangitas, a morfologia deles é diferente da nossa, eles são mais altos, são mais magros, tem a pele esverdeado, né? Tons esverdeados, sombreados verdes, né? Na verdade. Leituras atmosféricas indicam que o oxigênio presente é o suficiente, não é suficiente para suportar a tripulação da Remus sem assistência respiratória. Nós não testemunhamos nenhum sinal de conflito, né? Eles são pacíficos pelo visto e a densidade populacional é muito mais baixa do que nós deixamos na terra. Vamos lá, encontrar com os Ashtangitas, boa. Quanto tempo? Dois ciclos, ok. Enquanto esse encontro aí vai rolando, vamos verificar algumas coisas aqui. Aqui em Palatine tem alguma coisa para ser feita, vamos estabelecer uma base. Tá, isso aqui é secundário, né? É coisa de pesquisa. Vai lá, Quicksilver, pode ir. Falar nisso no episódio passado, né? Eu notei um pequeno problema aí com relação às docas, né? E como é que eu vou resolver isso a princípio? Bom, a princípio eu vou mandar parar de buscar tudo, né? Inclusive hidrogênio. Vou cancelar tudo aqui, peraí. Aí pronto, tirei tudo aqui para ser retirado e aí vou habilitar de novo agora a extração do ferro, habilitar tudo aqui, né? Para extrair tudo menos o carbono. O carbono tem muito carbono, então vou deixar desligado. O restante pode extrair tudo que tiver disponibilidade aí, começando pelo gelo. Tanto faz, né? Eu não tenho muita coisa aqui em volta aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem hidrogênio aqui, é bastante hidrogênio. Falar nisso, vamos verificar aqui uma questão aqui sobre o hidrogênio aqui. Tá, tá vindo para cá o hidrogênio, ele tem que gastar menos 3 por ciclo, menos 3 por ciclo, beleza. Isso garante atualmente com a quantidade de hidrogênio que eu tenho? Se eu tivesse 300 de hidrogênio seria 100 ciclos, é isso, né? Isso, então eu tô gastando 3 por ciclo, tá bom. 100 ciclos acho que é um bom, né? É uma boa diferenciação aí, dá para ter uma ideia de como é que a coisa está. Isso aqui tá desligado por quê? Posso ligar? Posso ligar, tá ligado. Certo, e agora vamos lá. Eu preciso trazer muito rápido para cá o aço, né? Cadê? Aqui, ó, o aço. Então o que eu vou fazer? Setor 1 não precisa de aço, setor 2 não precisa de aço, setor 6 não precisa de aço. O único que precisa de aço é o setor 5, que eu vou deixar aqui uns 20 e o setor 3 também, que eu vou deixar uns 20 também para ele, certo? E aí o aço eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar eletrônicos de todos os setores, menos do 4, vou aumentar aqui para uns 10, certo? E aí a gente consegue agora transportar para cá rapidamente, já soltei a pausa os produtos. Então o hidrogênio vem para cá, agora vamos ver as docas, o que está acontecendo? Tá, aqui é silício, eu preciso gastar esse silício, ok. Está construindo aqui mais um local para armazenamento de silício, beleza? Vou ter onde armazenar esses caras aqui. Aí no setor 3, gelo eu já parei de pegar, então está o suficiente. E aí lá no setor 3, aqui ó, eu não tenho onde armazenar hidrogênio, então manda ele para cá. Já não tem mais pódios mesmo para abrir, então traz hidrogênio para cá. Era isso que estava travando tudo aqui, ó, era o hidrogênio, eu não tinha onde armazenar ele, certo? Vamos lá, vamos mandar mais sondas lá para ver mais que tem aqui em volta. carbono eu não quero, ferro é interessante, né? Aqui ó, ferro e gelo. Nossa, olha o tanto de minerador, muito legal isso aqui. Olha a velocidade que está regaçando ali, isso que está na velocidade mais lenta, né? Se eu for para a velocidade mais rápida aqui, olha isso. É deletado o hidrogênio. Tá, beleza, o que mais que falta aqui para verificar? Aqui, Plutarch, o que tem aqui? É... Tá, eles usaram o exoesqueleto, não é verdade? Eu mandei isso para cá com o exoesqueleto. Os fragmentos da transmissão estão chegando extremamente rápido até a Tycoon, né? É... Sei que eles dizem que chegaram... É... Faz vários ciclos que eles chegaram em Plutarch e estão aguardando instruções a vários ciclos, é isso que eles estão dizendo, que eles estão faz um tempão... Ué? Abandonar a expedição. Nós não estamos mais recebendo transmissão da Red. É... Os relatórios de biometria sugerem que o time... Ih, caramba, eles tinham envelhecimento precoce. Precoce não, eles envelheceram rapidamente, né? É diferente de envelhecimento precoce. Puts, eles ficaram insanos, com fome, desidratados e morreram. A expedição foi declarada como perdida. E o de baixo é a mesma coisa, mas eu vou recuperar a nave. Fazer o quê, né? Nossa, 5 membros pro saco, ok. Que sacanagem. Que sacanagem desse jogo. Tá, beleza. Eu tava verificando aqui. Aí, ó, agora as baias voltaram a funcionar. Tudo certo aqui, tudo certo aqui. Aqui, o que que tá dizendo? Tá dizendo... Tá, aqui não tem pra onde levar pra outro setor, porque eu acho que já levou tudo lá pro setor 4. Vamos verificar. Não, ainda não levou, não. Tá levando do setor 6. Setor 6 tá levando pro 5 e assim vai. Até igualar todos. Eita, caiu o disjuntor. Putz, caiu por 1. O que que eu posso desligar? Aqui, isso aqui. Pode desligar esse aqui. Voltou? Não, não voltou porque desligou. Putz, o que que eu desligo aqui? Acho que... Aqui, ó. Ué, o que aconteceu? Peraí que eu preciso desligar mais coisas aqui. O disjuntor caiu. Desliga aqui. Pô, tá me trollando esse jogo, pô. O que mais que eu tenho que desligar pra voltar ao normal? Tanque de fusão? Da 79. Vamos desligar esse aqui. Vamos desligar agora os de receber... É... Componentes eletrônicos. Menos esse aqui, que esse aqui é o que fabrica, né? Aí, voltou ao normal. Posso ligar de novo, ó. Porque voltou a funcionar o reator. O reator teve um acidente, ó. Nisso eu tô com horas de trabalho extra no setor 5 e no setor 2. Tá, mas horas de trabalho extra acho que não tem muito problema. Setor 4 ficou sem alimentação. Mas vai comer agora. acho que é o zico aqui só. Posso ligar isso aqui de volta? Os drones. Aí, as baterias estão sendo feitas, ó. 388. Vai aumentar 49, né? É isso mesmo. 437. Cada um aumenta 49. Aqui foi 10 que eu coloquei. 2, 4, 6, 8, 10. Não, coloquei 12. Acho que dá, né? Fiz as contas, mas eu acho que dá. E aí, Remus, terminou? Terminou. Nós decidimos nos encontrar com os representantes das tanjitas. Nós ficamos surpresos com a cerimônia limitada para um acontecimento, para uma ocasião nessa, né? Ah, tá. Foi uma cerimônia bem fraquinha, né? Para o que a gente considerava que era um acontecimento, né? Nos receberam na praia e fomos levados para encosta, né? Para o topo de uma montanha, encosta, alguma coisa assim, onde podíamos olhar o oceano deles. Muitos as tanjitas se juntaram, alguns simplesmente ficaram observando e inspecionando os nossos trazes e nossos dispositivos. Seguidos por agora, né? Agora é o nome do as tanjita que contactou a gente, né? E outros membros da hierarquia as tanjita. Uma proposta foi feito, olha aí. Se nós concordarmos em nos juntar a eles, os as tanjitas vão revelar a localização de templos no sistema Ilia. Cada templo contém o fragmento da blueprint, né? O fragmento da planta, né? De como construir o centro de bioengenharia. Construir isso à borda da Taekun vai nos permitir adaptar-se a vida em remos, né? A gente vai ficar adaptado à vida em remos, beleza? Tá, ok. Então vamos lá, vamos aceitar. Acho que a gente não tem muita escolha, né? Um ciclo para fazer isso aí. A piranese vem. Ó, eu tenho mais naves aqui já. Aí, começou a fabricar as naves, tá vendo? Só foi eu parar de receber recurso, já começou a fabricar. Vamos para cá, para Númitor, certo? E vamos ver como é que está a construção das baterias. Beleza, parece que está indo. Como é que está a fabricação? Está fabricando eletrônico. Eu vou precisar de muito eletrônico, né? Setor 4. Beleza. E como é que está a fabricação de aço? Tá ok, tá ok. Esse cara aqui, ele não deveria estar armazenando hidrogênio, não. Porque eu não tenho hidrogênio aqui. Ele deveria estar armazenando ferro, né? Ter dois locais de armazenamento de ferro é importante, porque tem um só se esse aqui quebra, lasca tudo, né? Ó, tem mais sondas para liberar aqui, ó. O que mais nós temos aqui em volta? Silício, carbono. Eu tenho muito, ó, tem mais ferro aqui, ó. Mandar aqui, perfeito. Setor 4. Ó, tá construindo o centro aqui para diminuir a tensão das coisas. Inclusive, tem uma pesquisa aqui no centro legislativo que aumenta ainda mais a estabilidade quando tá abaixo de zero. Só que antes eu preciso desse Predictive Behavior Modeling, que ele fica aqui, ó. é esse aqui, ó. Meter esse aqui. Certo? Tem o ciência sobrando. Vambora. Beleza. E aí que mais que eu preciso aqui? Tem outra nave disponível, a Scope, que eu tô fabricando. Eu acho que eu mandei fazer mais uma ainda. Manda ela pra cá, pra Looper Call. Mais uma sonda disponível. Silício e carbono. Ó, tem mais ferro aqui, ó. Muito ferro. Show. Aqueci de ligar aqui, ó. A produção de água. Mais um pouquinho. Nossa, mas ficou no limite ali a energia. Quanto falta pra ligar lá o reator? Ah, vai ligar já. Ó, o setor 4. 166. Ficaram com fome. O que aconteceu aqui? Bom, eles vão se alimentar agora. Então tá tudo certo. Aí vamos começar a mexer nessas naves aqui. Eu quero que pelo menos uma nave esteja trazendo... Vamos começar de baixo pra cima. Uma nave esteja trazendo ferro, né? Uma nave carbono pula, pula. Uma nave esteja trazendo silício e uma nave esteja trazendo gelo. Pelo menos uma de cada. Pra não zerar de vez, né? E hidrogênio, pelo menos uma nave também. As outras a gente vai ajustando, né? Só pra não zerar completamente. Vamos acelerar aqui pra sumir esses ícones de fome. Aí sumiu. Fiz a pesquisa já? Já fiz. Agora vamos aqui, ó. Aí, ó. Vai me dar mais um. E depois a próxima me dá mais um também. Muito bom. Curti, curti essa pesquisa aqui. Ó, Remus. Aí, ó. Nós recebemos sinais de que... De três templos astanjitas no sistema ilha. Nós vamos ser capaz agora de localizar o tempo utilizando as sondas. Ok? Finalizar. E ainda dá pra estudar a tecnologia astanjita. Bora? Tá. Cadê a sonda? Opa. Opa. Aqui. Aqui. E parece que dá pra pegar alguma coisa junto ainda aqui, que é silício, mas não tem problema. Bora. Então são três, né? Deve estar aqui em volta aqui de Remus. Ah, esse aqui tá um pouco longe, né? Mas deve estar aqui, ó. A Francis tá disponível. Tá... Vamos esperar aqui que aqui tem ciência, né? Então a Francis vai ficar disponível pra fazer essa missão. Ó, chegou aqui. Já concluiu pegar toda a ciência. E agora vamos analisar Numitor. Eu acredito que seja secundário isso aqui, né? Nós entramos na atmosfera de Numitor. Opaca. É muito difícil enxergar, né? A pressão extrema próximo ao núcleo do planeta, que é líquido. Vamos aguardar para estudos. Putz, mano. Eu não posso gastar agora esse aço aqui. Não posso gastar isso aqui agora. Vamos analisar aqui, ó. Eu adoraria fazer esse, mas eu preciso muito dessa matéria-prima aí. Vamos só analisar as perfis. Espero que não suma as outras, porque se sobrar, eu vou aí. Ó, Romulus ainda ficou aqui. 103 de ciência pra pegar, pô. O que tem de ciência pra fazer ainda aqui? Tá, eu vou fazer a outra que vai me dar mais 2 de estabilidade. O setor 4 resolveu... Não, não resolveu ainda. Por que eles estão bravos assim? Foi alguma coisa que eu fiz pra vocês? Foi alguma coisa que eu não fiz pra vocês? Tá bom. Aqui, ó. Templo do Mérito. Ah, aqui em cima apareceu, ó. Tenho que procurar pela blueprint do Templo do Mérito e encontrar os outros dois templos. Vamos lá, vamos procurar mais templos. Vamos procurar em volta aqui de Remus. Ah, em volta não tem nada. Cadê? 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 Aqui. Ô, é longe, mano. Tem uma nave sobrando aqui, que é a Rat. Vamos mandar pra cá pro Templo do Mérito. Bora. Terminou aqui em Numitor. Ahn... Falhou pra encontrar dados relevantes. Ah, perdia. Ok. É, mas eu não podia gastar, porque ia demorar mó tempão pra trazer pra cá o material, mano. Putz. É a Rat? Não. É a Francis? Não. É a Thales? É a Thales. E aí, aqui ela tá indo pra Looper, Calvão, pra Aventini. Acelerar pra ver o que tem nesse templo aí, que o templo é parte da história, né? Ó, saiu mais uma... mais uma sonda. Vamos procurar. Aqui eu já mandei, né? Então, por isso que tá ainda assim, é que a sonda só não chegou lá. Tem mais... aqui, ó. Caramba, é tipo, elas tão, né, formando um triângulo, ó. Tem uma aqui, uma aqui e uma aqui, ó. Certinho o triângulo, ó, em volta do... do sistema solar. Ahn... Chegamos no Templo do Mérito. Vamos lá. É, nós encontramos o Templo do Mérito, que manifesta a presença... nossos sensores... que manifesta sua presença para os nossos sensores, para podermos localizá-lo. A estrutura está emitindo um sinal eletromagnético fraco, que mal pode ser percebido. Tirando o fato de estar abandonado, o templo ainda está alimentado, né? Tem energia no templo. Essa é a tripulação da Rhett, o time da Rhett, né? Nós acoplamos no Templo de Mérito e algumas inscrições estão... Alguns inscritos estão em diversos idiomas nos muros do templo. Nós... é... Trancamos aqui, trancafiamos aqui, né? A ilusão do mérito. É, essa quimera da lógica... peraí, essa quimera da lógica que nunca pode ser... Que nunca deixou de ser uma mera ferramenta, né? Daqueles que iniciam suas vidas... é... de maneira mais... é... privilegiada, né? Do que outras... Olha aí, a meritocracia está rolando, tá? Para quem não entendeu, é meritocracia. Estão criticando a meritocracia, que eles abandonaram o conceito da meritocracia. Mérito é... é um reflexo invertido daqueles que julgam sem entender a origem. Essa ilusão confunde a explicação com a desculpa de... não proporcionar, deve ser isso aqui, né? Alguém de... habitar a realidade, é isso? Entendi direito essa frase aqui? É uma ilusão que confunde a explicação... Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Tira o cara da... perde a percepção da realidade, né? O mérito... faz a pessoa perder a percepção da realidade para aqueles que têm menos privilégios, né? Ó, para aqueles que têm mais privilégios, né? Eles não percebem... né? Que... isso é ruim para a sociedade, segundo os Ashtangitas. Lembrando que eu estou apenas traduzindo, tá, gente? Não quer dizer que eu concorde nem discorde. É... seguindo as instruções das Ashtangitas, nós localizamos... tá... Uma das três partes, ok? Ó, vamos explorar o templo, claro. Toma, dois ciclos, que boa. Mais alguma coisa para ser feita? Looper Cal, estou pegando lá a ciência. Vamos ver como é que está a construção das baterias, que a Piranés está indo, hein? 584. Certo, vamos ver como é que estão as docas. Ó, essas docas aqui, a maioria estão livres já. Bom, como aqui começou a carregar muito, eu poderia transferir algumas naves daqui para lá, né? Ó, porque aqui tem muito hidrogênio e as naves não estão saindo daqui, ó. Cornucópia, Coala e Pride Wind. Posso jogar para cá, ó. Não, não posso porque aqui é nave de ciência, aqui é nave de ciência, aqui é nave de extração de recurso e aqui é nave de extração de recurso. Vou tirar esses três aqui, ó. Estou extraindo muito recurso e não estou indo pegar. Então deixa só três extraindo. Cadê elas? Aqui, ó. Pride Wind, Coala e Cornucópia. Essas três. Pride Wind, Cornucópia e Coala. Né, porque essa doc aqui está praticamente vazia, pô. Eles têm que ancorar aqui para livrar espaço. Cadê? Encontrei mais um tempo. Ó, Remus terminou. Uh, rapaz. 172 de ciência. A tecnologia Ashtangita é muito, né, influenciada pela herança da terra, mas envolve manipulação genética. É... Bois são usados para fertilizar... Bois? Acho que é... É, para fazer fertilizantes, né? Deve ser o esterco dos bois, né? É utilizado para... Não, é isso mesmo, ó. E as suas caudas são adaptadas para arar o solo. Então, enquanto o boi vai andando, ele já vai arando o solo com a cauda. Ó, os caras manipularam geneticamente mesmo o boi, né? É... Árvores produzem frutos consideravelmente grandes. A sua casca serve como comida para outra criatura gigante. Afd-like. Afd... Deve ser... Acho que é tipo piolho, né? Piolhão. Piolhão. As construções dos astangitas são feitas de pedra cortada em blocos e fungos que dão forma e reforçam a estrutura durante o tempo. Então, quanto mais tempo tem a construção, mais firme ela vai ficando por causa desses fungos. Eles são bem científicos mesmo, né? Os cientistas deles apontaram para pássaros de observação, né? Que servem como exploradores, eu acho. E se comunicam por ultrassom. Nós completamos um relatório detalhado que contém a sabedoria dos astangitas que eles dividiram com a gente. 172 de ciência. Toma. Só... Ah, Livio Ramos. Precisa que tinha mais coisa para pegar ainda. Tá, deixa pegar essa ciência e a gente pirulita daqui para o templo, né? Não, aqui ó. Aventi... Não, ainda não. Aqui, Looper Call. Ai mano, não tenho recurso para fazer isso aqui agora. Vamos só fazer uma intrusão aqui. Vamos lá. Uma análise intrusiva. Tem mais nave de ciência disponível? Tem a Francis aqui, ó. Posso ir para lá? Posso. Templo do senso comum. Ó o templo do mérito. Vamos lá. Ah, você tá de sacanagem, mano. Pô, fui trollado. O time descobriu um objeto que aparentemente contenha a sabedoria tecnológica, né? E teorias dos astangitas. Isso provavelmente mudaria a nossa maneira de como aceitar a realidade. Nós nunca vamos saber se a tripulação matou uns aos outros. É... Lutando pelo crédito da descoberta. Caramba. É... A Rats, né, que é a nossa nave, vai ser mandada de volta. Corra, perdi cinco caras. Ih, não peguei o negócio, né? É. Ah, saco. Tem que mandar alguém lá para pegar. A Contact pode ir lá? Não, ela tá esperando o material. Aqui, ó. Só tem 48 aqui. Ela tá aguardando o material chegar. Tá, vamos ver o que tem de pesquisa para ser feito. Acho que as pesquisas agora eu tomei equilíbrio, né? Só ir fazendo. Ah, falta aqui, ó. Para dar mais um de... E o DLS? O que eu posso fazer aqui? Aqui, mano, ó. Propaganda dá mais um de estabilidade. Ótimo. Show. Setor 2, produção. Tá bombando. Perfeito. Tá acabando o meu ferro, né? Tava as... Bom, tem 704 parado em outros locais. Tem alguma coisa para ser removido das baias? Ó, já não tem mais ferro. Mas eu tenho uma nave pelo menos trazendo. Então tá de boa. A construção das baterias já passou da metade. Perfeito. Produzindo bastante energia. Certinho. Acho que eu tô indo bem. Aqui eu tenho que pôr mais alguma política além da propaganda. Vamos oferecer comida generosa para eles? Tem pouca gente aqui. Toma. Comida generosa. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso levar outra nave. A Rat, né? Ela vai voltar com outra tripulação agora para resolver o que ficou aí resolvido. Aqui ó. A Vantini terminou. Hum... Tá. É pesquisa só. Então vamos entrar lá com o exoesqueleto. Perfeito. Lopercall. O que nós temos aqui? Olha aí. Tá vendo? Foi de tudo perdido ó. 58 de ciência e 100 para extração de carbono. O carbono tá parada a extração. É... É só ciência mesmo. Beleza. Ótimo. Só extrair aí para nós. Caramba. Agora eu tenho muita ciência. É... Mano. Eu não concordo muito com a maneira como a ciência se desenvolve no jogo. Infelizmente... Não... Não... Não me desce mano. Não me desce. Porque agora vocês percebam que tipo... Eu tenho tanta ciência que eu não consigo nem gastar. E na época que precisava de ciência mesmo que fosse pouco ali não tava rolando. Tudo bem que se fizesse outra run do jogo seria muito melhor em termos das pesquisas, né? Mas mesmo assim aí eu tenho 314 de ciência disponível. Eu não consigo nem gastar isso aí. Ótimo. Tá fazendo a pesquisa aqui. Vamos acelerar. E vamos fazer a próxima já. Não. Tá pausado porque deve tá limpando o laboratório. Ótimo. Templo do Censo Comum. Vamos dar uma olhada. É... Nossa sonda encontrou o Templo do Censo Comum. É... Manifestou sua presença para que pudéssemos localizar. Tá, tá. O começo é sempre igual. Parece que está funcional. É... É... A não ser pelo seu eixo, né? Que tá inclinado, né? Tá com o eixo inclinado, mas ela tá funcional. Aqui é o time da Francis. Nós docamos no Templo do Censo Comum. E... Nós vimos a descrição. Isso. Tá a mesma coisa aqui. Tudo a mesma coisa, parece. Nós trancafiamos aqui a ilusão do Censo Comum. Mano, eles estão abdicando de várias coisas, né? Que existem na sociedade. Que são meio consideradas aí, entre aspas, pilares, né? Da sociedade. Aqui eles abdicaram o Censo Comum. Né? Um hábito moral que tem origem... É... De fazer com que... Que a mente, né? Daqueles que acreditam neles se percam na escuridão. É... O método científico já se provou por diversas vezes... Provou por diversas vezes que a realidade é contra-intuitiva. Nós precisamos nos despir do Censo Comum. Deixando somente a empatia e o pragmatismo nas suas mais puras formas. Vai nessa. Vai nessa. Esses dois modos vão viver em harmonia, né? Somente com pragmatismo e empatia. Tá bom. Vai acreditando no ser humano. Vai nessa. É... Não, não vou explorar o tempo. Eu não sou besta. Só vou pegar o fragmento. Já perdi tripulação no outro. Você acha que... É, meu amigo. Aqui a gente aprende na primeira, tá? A segunda já faz diferente. O que eu vou fazer aqui agora? Tem mais alguma nave para fazer? Missão? Acho que não, né? Só esperar pegar a ciência. Vamos ver. Tá trazendo ferro já. Então tá tranquilo. Tem mais uma sonda para soltar. Mano, eu acho que eu deveria me deslocar para Remus, né? Porque a piranese está indo para lá e eu acho que eu vou ter que fazer alguma ação com a piranese. E se eu estiver para trás dela, pode ser que dê ruim. Eu posso me deslocar para o templo? Posso me deslocar para o templo, ó. 1.7 ciclos. Tá bom. Vamos deixar entrar no ciclo da alimentação. Ae, boa. Opa, vamos pegar aqui. Ae, peguei. Demora um ciclo para pegar. Aqui, ó. Senso comum. Peguei o fragmento. Perfeito. Ó, ciclo aqui da alimentação. Então isso quer dizer que eu posso me movimentar para cá. Yes. Vambora. Isso aqui vocês já conhecem. Certo. Eu tenho material para ir me virando nesse meio tempo. Hidrogênio está sendo pego, então tá beleza. E aí eu começo a soltar as sondas já em volta aqui de Remus, que eu vou ir para lá, né? Ó, tem bastante ferro aqui, ó. Prazer já começar a procurar ferro. Ferro e hidrogênio, né? Eu estou gastando hidrogênio. Cada 300 de hidrogênio dura 100 ciclos. Sem falha. E tem uma nave parada. Que no caso é essa aqui. Vamos para o templo do... Aqui, ó. Tem mais alguma parada? A Scope está parada também. Vem para cá. Vulcan. Tem esse Romulus ainda para pegar, né? Por que não pegou a ciência em Romulus? Não lembro. Faraday está pegando ali a ciência. E aí, assim que terminar, a gente vai para a Romulus para pegar a ciência lá também. Pronto, aí. Francis está se deslocando. Faraday está se deslocando. Scope está se deslocando. Thales está parada. Vamos ver o que tem aqui em Aventini. É... O time da Thales conseguiu estabelecer os protocolos. Não, teve grande dificuldade para estabelecer os protocolos para o núcleo do planeta. Após múltiplas tentativas, as conclusões indicam que existe uma grande esfera central que interage com as partículas elementares. Incluindo bósons e tachions. É radioativo, né? É... De uma maneira estranha. Basicamente isso. Bá, bá, bá. As partículas não são identificadas. Não. Dez dessas partículas são desconhecidas. E nunca foram identificadas. As... Os dados, né? Recolhidos de Aventini. Do núcleo de Aventini. Podem pavimentar o caminho para uma nova tecnologia... Para novos modelos científicos de tecnologia para os anos que virão. Putz. Ok. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar a atmosfera aí. Vamos ver qual é que é que tem de bom. Ó, o Templo do Mérito. Terminei. Tá, agora eu peguei. Tá, o pessoal ficou morto lá, né? Perdi cinco. Dois, quatro, seis, oito. Tem oito aqui. Na foto tem oito. Mas só morreu cinco, viu? Não ia me enganar não. Vamos lá. Vamos fazer mais buscas em volta aqui de remos. Tem carbono, ferro. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio, mas tá longe. Aqui tem mais hidrogênio aqui, ó. E agora eu tô consumindo hidrogênio. Ó, Taikun tá chegando aqui no Templo do Mérito. E falta o Templo do... Aqui, ó. Templo do Livre Arbítrio. Hum, quer ver que eu posso tentar aqui? Eu posso tentar fazer um negócio que é o seguinte, ó. As baterias tão sendo recarregadas, ó. Vamos aumentar a carga pro máximo. Vai consumir oito por ciclo. Então isso quer dizer que vai consumir oitocentos e cem ciclo. Caramba, é muita diferença. Vamos ver se as baterias carregam mais rápido dessa forma. Tem que aumentar aqui a quantidade produzida, né? Mil cento e vinte e seis. Acho que tem que esperar virar o ciclo. Mil cento e vinte e seis. Vai virar o ciclo. Continua em mil cento e vinte e seis. Tá. Tem mais uma sonda. Tem que tomar cuidado, né? Senão vou gastar todo meu hidrogênio nessa brincadeira aí. O que mais que temos aqui? Ó, mais hidrogênio aqui. Pode ir. Fiz uma escala aqui, né? Aí daqui pra Ramos, 2.4. 2.4. Mesma distância dos dois. Tá. Já já eu faço o salto. Eu praticamente alcancei a piranese aqui nesse salto agora. A Rat já tá parada aqui no Templo do Mérito. Vamos retornar ela. Beleza. O Rat voltou pra casa. Vamos lá. Avantini. O que que temos aqui? A análise indica... É... Ah, tá. É onde eu fiz a descoberta lá das partículas, né? É... Estão no estado alterado. A superfície do planeta contém vários isótopos previamente desconhecidos. Que acharam que seria impossível existir esse tipo de isótopo, né? Muitos modelos teóricos foram colocados em questão de acordo com as descobertas em Avantini. Infelizmente, a superfície do planeta é extremamente frágil. Fazendo com que nenhuma exploração... Ah! Legal. Não tem mais o que fazer. Não descobri nada no planeta. Né? Quando parecia que eu ia estourar na ciência, não tinha nada no planeta. Aí, zerou. E agora eu posso levar a Thales... Pra onde? Pra casa. Pode ir pra casa, porque não tem mais nada pra pesquisar aqui em volta. Nossa, 468 de ciência. Deixa eu gastar mais aqui. O que mais eu posso gastar? Acho que agora meio que tanto faz, né? Deixa eu fazer essa aqui de construção mais rápida. É... O drone já tá full pesquisado. Vamos pesquisar a parte de... O que mais que falta aqui? A fazendinha de alga, mas eu tenho comida o suficiente. Não preciso fazer esse também. Tenho comida o suficiente. Aqui os memoriais, ó. Faltou o da comida e o da população. Pô, o da população é muito importante. Ih, ó. O da comida nem tanto, mas o da população é muito importante. Camarada das eras. Nossa, foi pra 1376 a produção de energia. As baterias já estão quase cheias. Mas é muita energia. Pode parar. Preciso de tudo isso. Eu vou ir aumentando conforme as necessidades. Torrar o hidrogênio fazendo isso. Certo. O que que tá faltando? Aqui. Templo do livre-arbítrio. Vamos lá. Ahn... Essa primeira parte é igual as demais, né? Aqui também... Vamos lá. Vamos parar pra frase. Aqui nós trancafiamos a ilusão do livre-arbítrio. Tô falando pra vocês, ó. Tô falando, tô falando. Essa narrativa ficcional que nos... Não permite, né? Que nos pre... É... Que nos tolhe, né? Nos tolhe de fazer o que queremos fazer. Não. Que nos tolhe de ver o que nós somos e de fazer o que conseguimos fazer. Entendi agora. Não há escolha. Porque as motivações nos levam para uma escolha pré-existente. Há escolha. Putz. Tá filosófico demais. Não. Não quero explorar. Só me dá os fragmentos. Que ele abraça. Aqui, ó. Vamos ver se agora eu consigo... É... Tá alucinando. E se eu fosse pra lá com a Tycoon? Eu vou pra lá com a Tycoon. Tá no ciclo da alimentação? Perfeito pra ir pra lá. Vamos lá. Eu tenho equipamento aí. Tá de boa. Posso me deslocar pra qualquer lugar com a Tycoon. Desde que eu respeite ali as condições alimentícias, né? Tá perfeito. Ó. Vamos lançar mais uma sonda aqui. O que mais que temos em volta aqui? Carbono. Ó. Tem mais ferro aqui. Tem gelo. É. Gelo também. Apesar que eu tenho 1.500 de gelo armazenado. Tá tranquilo. Como é que estão as docas agora? Vamos ver. Depois desse tempo todo... Nossa. Ainda tem 392 de hidrogênio guardado aqui. Ó. O gelo e o ferro não tô conseguindo tirar daqui, ó. Mas um armazenamentozinho de gelo ia me ajudar bastante. Mas onde eu colocaria ele? Eu parei o silício? Não, né? Não. Tá fazendo aqui ainda. Tô fabricando também aqui. E quantos falta ainda? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Falta 13 ainda pra finalizar essas baterias. E a Tycoon tá se deslocando. Aqui, ó. O templo. Terminou. Obrigado. Me dá aquele abraço. Ah. Consegui. Terminei as 3 tarefas. E agora? O que que eu preciso? Construir um centro de bioengenharia? Ué. Onde daí? Você tá nas pesquisas? Aqui, ó. Adapta as condições durante 10 ciclos. Adapta... Nossa. É tão rápido assim? 10 ciclos já fica todo mundo... Ah. Já tá desliberado já. Ah. Tem uma pesquisa que a produção de lixo é reduzida em 30%. Mas eu quero reduzir a produção de lixo? Acho que não. Vamos construir esse cara. Ele já tá liberado, pô. Aqui, ó. Space. Ai. 500. Que isso? Ah. Então tinha que ir até lá mesmo pra poder ver o planeta, pô. A galera tem que olhar pro negócio. Só acredita vendo. É tipo Santo Tomé. Ah, agora deve liberar, eu acho. Aqui, pra pesquisar aqui o planeta. Vamos ver. Esse planeta parece ser meio zoado, né? O que que tem pra fazer aqui? Não tem nada aqui pra fazer. Por que que ficou nessa tela? Vamos ver como é que ele é. Pô, ele parece ser meio bichado, não parece? Bom, mas a Dolus, ela pode, né, fazer com que o planeta pareça um lixo pra gente, né? Ela já provou que é capaz de fazer isso. Vamos ver aqui o que que tem de pesquisa. Ah. Administrador, não existe um planeta aqui. Pô. Aí sacaneou, né? Pô. Vamos procurar mais coisa aqui em volta. Só tem carbono, mano. Carbono, ferro. Vai pra lá. Sério? Não dá pra fazer nada aqui? Acho que não. Acho que eu tenho que terminar primeiro essa outra. Eita, tem que construir esse negócio aí. Faz parte da missão. Putz, era verdade. 500 de... Construir aqui, né? Cadê ele? Meu Deus do céu. O tamanho desse troço. Mano. Eu não tenho onde socar esse bagulho aqui. Se eu construir ele aqui, eu tenho que desconstruir esse monte de casa. Eu até posso pôr ele aqui, talvez. Não. Não dá. Tem que tirar casas ali que... Tareia, me traia. Tem muita casa pra ser removida. Aqui não dá pra pôr casa. Casa é 3, né? É 3 de tamanho. Tá, vamos setor 2. Setor 2. Setor 2. Nem pensar. Setor 3. Não cabe em lugar nenhum, né? Nem que eu coloque no meio aqui, ó. Ainda pega as duas pontas, ó. Ele caberia exatamente aqui no meio, ó. Ele caberia exatamente aqui, ó. Setor 4. Nossa. O que eu tenho mais espaço é no setor 4 mesmo. Porque o 5 já é... E o 6 é comida. Tem que ser aqui mesmo. Onde é que eu pôr essa birosca, mano? Acho que eu posso pôr aqui, ó. Eu tenho que tirar aquela bateria. Tá, vamos tirar essa bateria aqui. Pega os recursos de volta aí. Caramba, acabou o ferro, hein? Não tô conseguindo produzir o suficiente, parece. E o ferro tá diminuindo, tá? 564. Eu tava com mais de milão. Acho que eu vou ligar de novo a produção de polímero pra gastar mais carbono. Não, deu overwork. Aí é demais. Horas essas até vai, mas... Overwork não dá, não. Quanto é que esse cara aqui tá dando de estabilidade? Tá dando mais 2 no setor, ó. Por causa das pesquisas aí, ficou neutro. Agora tá tudo certo, ó. Essa construção aqui é roubadinha, viu? Essa construção é roubadinha. Depois que ela é pesquisada... Beleza, tá construindo mais baterias. Tá em 682 já. Piranese tá ali. Bom, eu acho que eu vou me deslocar pra Remus, né? Aqui deu ruim. Vamos lá, vamos pra Remus. Pode ir dois ciclos rapidinho. Acelera. Aí, vamos acelerar até Remus. Que aí eu intercepto a Piranese de frente, né? Que ela tá vindo nessa direção aqui, ó. A Vulcan terminou aqui, ó. O que que é Vulcan? É... Distúrbios eletromagnéticos na superfície do... É um cometa. Um cometa, pô. O cometa verde. É... Primeiras capturas visuais. É que o cometa tem uma cauda verde vibrante. A tripulação da Scope. Nós pousamos em Vulcan. É... Análises da proximidade indicam que o cometa está se desfazendo. É... Acho que é se desfazendo mesmo. Em... Largas quantidades de boro. Distúrbios eletromagnetis... Eletromagnéticos. Também foram detect... Significantes, né? Significativos. Distúrbios eletromagnéticos significativos. Também foram detectados. Eles parecem ser similar... Da natureza do... Ah, tá. E os mesmos distúrbios naquele... Cometa lá. O Rokatansk. Que a gente viu em... Rokatansk. É isso mesmo. Que a gente viu lá no sistema Immortan. Que eu acho que é o segundo sistema. Vamos estudar os distúrbios. Perfeito. Encontro isso. A Taipunsi. Peraí que eu tenho que construir o monumento lá, pô. Eu não vou ter material pra construir aí. Beleza, ó. Aí eu vou arrancar essas ruas aqui. Arranca essas ruas... Aqui. 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 E aqui. Arranca logo até aqui, vai. Vamos ver se ele cabe aqui agora. Uh, cabe. Se eu colocar ele pra cá, ele fica perto ali da área de construção, né? Se eu colocar ele virado pra cá. Opa! Ah! Cheguei em Remus. Os caras podiam mandar uma ajuda aí pra mim, né? Mandar aí um pouquinho de aço aí. Um pouquinho de componente. Tá faltando. Deve ser a mesma animação, provavelmente, né? Esse aqui visualmente ele é mais bonito, né? Vocês perceberam. E visualmente... Esse aqui é mais... Não tem nada pra construir aqui fora. Ok. Mas é visivelmente mais bonito. Não tenho como negar. Né? Muito mais convidativo à vida. Tá bom. Vamos voltar. Peraí que eu tava construindo aqui o jogo Mi. Certo. 14 por 14. Vou construir ele aqui, ó. Só que eu tenho que pausar ele pra fazer as baterias primeiro. Tá. Pausa nele. E não tá chegando material aqui, ó. Então vamos disponibilizar material aqui. Tá pausado pra fazer as baterias primeiro. Beleza. Comida tá ok. Aparentemente hidrogênio tá ok. Tá gastando 3 por ciclo. Beleza. Tudo certo. Só falta mesmo a entrega dos eletrônicos, né? Que eu já estou fazendo aqui em ritmo acelerado, eu acredito. Aqui tá produzindo. E aqui tá produzindo. E aqui tá produzindo. Aqui vai sair praticamente 3 de uma vez. Perfeito. Como é que tá lá fora? Agora eu tô de frente com a Piranese, hein? De frente com a Pirocanese. Olha como ela vem. Deixa eu aproximar aqui. Ela não tá mudando o formato mais. Mas eu achei sacanagem ela ter voltado. Ó, o Vulcan já ter voltado assim do nada, né? É... Nós descemos pelas crateras, né? De Vulcan. É... Perseguindo o sinal, os distúrbios eletromagnéticos. Entrando numa pequena caverna cheio de cristais de boro luminescentes. Nós fizemos as leituras. É... Resultados variavam, variaram. Procedemos adiante. E encontramos uma esfera larga flutuante. De novo a esfera, mano. Similar com aquela encontrada, tá, tá, tá. Beleza. É... É... Após... Consultar, né? A comunidade científica da Tycoon. É... O número controverso de teorias foram colocadas... Foram propostas para fazer os experimentos, tá? Foram vários tipos de propostas de experimentos diferentes. Para tentarmos na esfera. O debate continuou. É... Tá pirulita, despirocando lá. Isso é um absurdo, já que, obviamente, ela é somente para mim. Ih, caramba. Eu também estou despirocando? Analisar a esfera. Fazer os testes. E ativar o protocolo Naomi. Vocês acham que eu vou fazer o quê? Vou ativar o protocolo Naomi, claro. Tem tudo para dar ruim, mas a gente sempre ativa. O que mais tem aqui em volta para pegar? Mano, praticamente só carbono e gelo. Basicamente. Tá bom. Foi de bola. Ciclo da alimentação. Todo mundo feliz comigo. Isso é muito bom. A galera gosta de mim. Minha preocupação agora aqui é só finalizar as baterias. Vai dar? Cada bateria dá 49 blocos? Hum... Não sei não, hein? Não sei não, viu? Tá, 496. Ou seja, está baixando a quantidade de ferro. Né? Eu já posso colocar mais algumas naves para ir atrás de ferro, já. De baixo para cima aqui. Essas daqui que estão lá no outro setor, ó. Vamos colocar elas para ir atrás de ferro. Vamos ver se elas saíram lá no sistema. Já saíram. Só que estão indo lá do outro lado se não tem ferro aqui, né? É que eu mandei primeiro explorar o gelo. É um erro. Primeiro o ferro e o gelo fica em segundo lugar. O restante só se estiver disponível. Tem que tomar muito cuidado com essas... Tem nave minha parada, ó. A Francis... Acho que eu já posso tirar essas naves, né? E colocar já as de... Ó, a Francis pode voltar. A Thales já está aqui. A Reth já está aqui. A Faraday não conseguiu fazer nada em Rômulo. É Rômulo e Rêmulo, né? Rômulo e Rêmulo. É... Acho que isso é... É... É mitologia italiana. Acho que é romana, né? Acho que é os gêmeos lá que mamaram na teta da loba. Ou do... Bom, tanto faz. E do... Uma pessoa. Tá bom. Uma pessoa é aceitável. Aqui... Aqui. Né? Uma pessoa morta é aceitável para a grande cúpula, né? Opa! Vulcan terminou. Nossa! 230 de ciência. E eu perdi alguém. A tripulação... O time da Scope, né? É... Foram preparados para entrar na esfera. Rasmus Jakar... Karjalainen. Assim que eles pisaram, a sua comunicação foi cortada, né? Foi cortada com o Rasmus, né? A esfera volatilizou e os cristais de boro foram expelidos. Não. Iniciou-se... Tipo, começou a pipocar cristais de boro por todo o asteroide, tá? Fim da transmissão. Perdi um cara. Aceitável. Aceitável. Perder um é aceitável, tá? Na missão. Pra... Pra grande cúpula, tá? Quando a gente fala aí da opinião pública, é... Zero é aceitável. Só pra deixar claro aí. Só a tripulação da Scope. Só a tripulação da Scope que pode... Que tem que continuar. Mas, por enquanto, eu vou deixar as naves de ciência. Como eu não tô precisando pegar muita coisa... E o ferro vai começar a ser extraído aqui pertinho... É... A integridade do caço tá caindo muito rápido, viu? Eu acho que eu vou mudar a configuração aqui, ó. Vou mudar pra... Pra ferro agora. Vou mudar pra ferro. Tem alguma pesquisa referente a isso aqui no centro? É... Não. Só diminuir a quantidade de... De material utilizado em 10 pra fazer o ferro. Não tem nada que aumenta a velocidade, não. O único que aumentar a velocidade era o de eletrônico. Pô, 563, Marcelo. Pesquisa essas bagaças tudo aí. Pô, 565 de ciência. Você tá de brincadeira comigo? Então... É... 829. Quando eu construir mais uma, vai dar mais 49. Certo? Que me levaria a 560... 868. 78, né? 878, na verdade. Ainda falta? Falta duas. Bateria grande. Tá faltando ainda. Duas e mais um pouquinho. Ih, mano. Cabe duas aqui. Cabe duas aqui. Perfeito. Uma aqui. E uma aqui. Putz, agora eu fiquei preocupado com o ferro, hein? E se eu desmontasse um... Dobrasse a geração de energia de um desses? O problema é que se um deles quebrar, já era, né? 75, 125, 6 por ciclo. E eu desmontasse esse cara aqui. Pra ele entregar o ferro. Vamos ver. Vamos ver. É, porque ele usa muito ferro pra produzir isso aqui, ó. Eu aumento a produção em um deles. E aí, depois, qualquer coisa se der, eu construo. Inclusive, ele libera ali alguns. Porque eu vou precisar. Ó, terminou uma pesquisa. Bom, tem essa do memorial aqui pra fazer. Pode fazer. Já faz também o do DLS aí. Não, isso aqui não. Isso aqui não vai servir pra nada. Isso aqui também não. Fazenda de insetos também não. Fire Station pra apagar fogo mais rápido. É isso? É isso. Um apaga o fogo mais rápido e o outro desloca o carro de bombeiro mais rápido. Beleza. Pode colocar aí pra pesquisar isso. Bom, galera. É isso. Agora é só esperar as construções das coisas aí. A Piranese tá vindo. Né? Ela se deslocou quanto aqui nesse episódio? Daqui até aqui? Foi mais ou menos uma hora de gravação que eu fiz aqui. Então, eu tenho mais uma hora, mais ou menos, né? Beleza. Perfeito. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Ó, Palatine. Terminou? Mano, ainda falta. Ainda. Desde o começo que eu cheguei aqui, eu tô tentando levar o ferro pra cá e não consigo. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.